Fala galera, aqui Ken! Fala Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E o Grisada hoje lançou os desafios da semana 8 E toda semana possui uma recompensa secreta E a recompensa dessa semana é um banner secreto Então assim que você completar todos os desafios da semana 1 até a semana 8 Você vai desbloquear esta tela de carregamento aqui, muito da hora E do lado do robôzão ali, vocês podem ver o desenho do banner, tá? Então ele fica exatamente lá na fábrica de descargas Logo ao lado do paraquedas do robôzão, né? Bem em cima da fábrica, exatamente onde eu estou caindo aí no vídeo dançando, beleza? Não tem muito segredo, basta você completar os desafios da semana 1 até a semana 8 Para você estar adquirindo este banner secreto E lembrando que o banner não dá uma categoria do passe de batalha Você apenas desbloqueia um ícone de estandarte aí no seu inventário Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Se você gostou, mano, deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito E mande este vídeo para o seu amigo aí para ele ficar sabendo o local exato do banner secreto Dessa semana 8 de desafios do passe de batalha Já estamos no final da sexta temporada Quem diria que o tempo passa tão rápido? Então é isso galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo Valeu, falows e eu fui!